Está pensando em fazer aula de reforço para se preparar para o Enem? A UBRE te dá uma força! As inscrições para o curso de extensão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio vão até o dia 11 de maio. As aulas iniciam no dia 19 de maio. Acesse o site ubra.br e saiba mais, vem para a UBRE!